Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Como vocês já podem ver pela tela dividida, não devem nem conhecer, não sabem nem quem é, está aqui o Paulo Gala, do meu lado, mais uma vez, numa entrevista comigo, para falar hoje sobre as perspectivas negativas que nós temos em função da pandemia. Todo mundo sabe que a pandemia avassalou o ano de 2020 em todos os países do mundo, todas as economias tiveram péssimos desempenhos, o Brasil inclusive, embora seja justo reconhecer que o Brasil, em função de medidas contracíclicas aplicadas de maneira um pouco atrapalhada, mas que exerceram um efeito positivo, o Brasil não caiu tanto quanto poderia ter caído. Isso em relação à PIB de 2020. Porém, veio a segunda onda exatamente no momento em que começa a se contabilizar a atividade econômica de 2021. E o resultado disso, naturalmente, é uma perspectiva já muito comprometida. Então, o Paulo, que mexe com projeções de resultados econômicos periódicos, anuais, trimestrais, etc., o tempo todo, é profissional da área, vai comentar aqui comigo. Paulo, em função especificamente da pandemia, do problema do coronavírus e da dificuldade do Brasil de mobilizar a vacinação para as massas, que é, o Brasil está com um ritmo de vacinação extremamente lento, muito pior do que outros países, em função de tudo isso, como é que o cenário econômico está se desenhando para 2021? Obrigado, aí a palavra é sua. Obrigado, Fausto. Prazer falar com você e com todo mundo. Bom, agora a gente vai, de novo, colher os resultados horríveis da gente não ter se antecipado e articulado a vacinação. O Brasil está virando o epicentro da pandemia no mundo, em casos absolutos. O Brasil, acho que já é o número um, passou, inclusive, os Estados Unidos. Os Estados Unidos vinha com 250 mil novos casos diários, alguns meses atrás, e caiu para 50 mil. O Brasil acelerou para 57, 58 mil novos casos diários. Então, acho que o Brasil é, hoje, provavelmente o país no mundo que mais tem novos casos de pandemia. E a gente corre o risco de se tornar, realmente, o centro da pandemia no mundo. Porque essa variante de Manaus, conhecida também como o P1, o Covid-P1, ele é muito mais letal, ele é muito mais contagioso. Ele é, sei lá, de três a cinco vezes mais letal e contagioso do que o Covid anterior. E ele está se disseminando com uma velocidade incrível, não só em São Paulo, no Brasil todo. E está nos obrigando, de novo, a fazer esses lockdowns todos da cidade. A gente está vendo, por exemplo, em São Paulo, que terá um efeito devastador na atividade econômica. Por exemplo, o setor dos restaurantes, que já vinha sofrendo muito, agora é meio que a pá de cal. Os dois restaurantes já estavam endividados, já tinham demitido a maioria dos funcionários, e estavam, mais ou menos, vendo uma luz no fim do túnel de 2021. Só que a coisa não melhora. E o Brasil, que era conhecido como campeão mundial da vacinação, está hoje aí na lanterna, no momento talvez dos mais importantes de vacinação que a gente, enfim, poderia ter e não tem. Então, esse ano de 2021, realmente ele está abrindo muito mal, né, Fausto? A gente tem falado aqui, na virada do ano, a nossa pergunta era se o 2021 seria pior ou melhor do que o 2020. Mais ou menos consensual que seria melhor, mas o quadro que começa a se desenhar é muito preocupante. A gente vai ter uma queda do PIB no primeiro trimestre, vai ter uma queda do PIB no segundo trimestre, ou seja, o Brasil já está em recessão, né, as we speak aqui, o Brasil já está em contração, a economia já está contraindo. Os dados de licenciamento de veículos de fevereiro vieram já ruins. Os dados de produção industrial já começam a, inclusive a produção industrial começa a arrefecer. Os dados de serviços também que a gente tem fechado de janeiro também não vieram bons, né? E tudo isso, Fausto, num cenário muito complicado de preços de commodities, né? Você acompanha isso de perto também, né? Aliás, a gente precisa atualizar aquele número das betoneiras lá. Lembra que a gente estava acompanhando a quantidade de produção de betoneiras? Eu estava vendo os insumos de construção civil, de indústria em geral. A alta de preço está muito forte, assim, coisa de 2% ao mês, 3% ao mês, de todos os insumos industriais, de aço, né? O caso do aço, eu acho que seria até legal você comentar um pouquinho, né? Que a gente tem um problema, inclusive, de concentração de mercado muito violenta aqui. Mas a gente está num cenário em que o IGP corre a 25% ao ano, né? Então é dramático. O IPCA vai acumular 7% de alta em 12 meses, né? Então, apesar daquilo que a gente vem falando aqui no seu canal e no meu, da inflação de serviços estar muito baixa, da inflação de serviços correndo a 2%, a inflação dos insumos não para de subir. Então o Banco Central está numa posição muito ingrata, porque ele vai acabar subindo juros. Nosso juros real está muito negativo. Imagina que com a inflação a 5, 6 e a Selic de 2, a gente está falando de um juros real negativo de 4%. Então ele vai começar a subir juros, mas ele não vai ter coragem de subir demais, eu acho. Ao mesmo tempo em que lá fora o dólar continua ganhando força, o real se desvalorizando, e as commodities com preço em alta em dólar. Então a gente tem quase que um cenário de estagflação, que seria uma estagnação com inflação, muito mais pelo preço dos insumos. Lembra que a gasolina já teve novamente aumento, e o diesel também. O petróleo bateu 70 dólares no mercado mundial. Então a gente está numa situação realmente ingrata. O Brasil sempre surpreende, não é, Fausto? Sempre tem um ingrato pior, você vai olhando. Mas a gente começou um ano aí problemático. Imagino que na conversa que você tem com a turma do setor também, as notícias não são boas. Não, não são boas. Olha, veja, aquilo que a gente vinha desenhando até o fim do ano passado, que era um cenário de algum alento de recuperação para os setores de maior encadeamento produtivo, notadamente à indústria, se respondia basicamente a uma conjunção meio astral até de fatos econômicos. Ou seja, uma desvalorização cambial que ninguém esperava que fosse tão grande, que respondeu a fatores tanto internos quanto externos, e a uma queda do juro básico da economia muito brutal em função de uma demanda absolutamente deprimida, o que, claro, recebeu do Covid uma contribuição para isso. Aí, no meio dessa situação toda, a primariedade estrutural da economia brasileira mostrou a sua cara. Porque é nessa hora que você começa a perceber de onde vêm os fatores que vão provocar, por exemplo, a inflação de custos que você está falando. Ora, com a concentração de produção e, portanto, de renda nos setores primários, é evidente que, todos eles sendo comoditos cotados em dólar e vendidos no comércio internacional, todos vão se emparelhar ao dólar. E o dólar, como se sabe, ele teve uma valorização frente ao real muito grande. Então, evidentemente que, de imediato, vários insumos internos encareceram em correspondência à desvalorização da moeda nacional. parêntese para falar especificamente do problema dos combustíveis, não é verdade? Esses combustíveis, por opção política, ainda ajudaram a piorar esse problema do encarecimento dos insumos. Para piorar um pouco mais, aí temos o problema da concentração de mercado em certos insumos, e aí, notadamente, o aço e alguns derivados, mas aí o aço, especificamente, é o principal, em que praticamente um duopólio, CSN e Minas, no Brasil, ele controla e faz o que quer com o mercado, não é verdade? Então, aquele momento da indústria voltando a crescer em função de um câmbio desvalorizado, que lhe permitia a reconexão ao comércio internacional, via exportações, naturalmente, e a redução da dependência de insumos importados, porque eles tinham ficado caros demais por causa do câmbio, e, portanto, a conversão a compras domésticas, ou seja, tudo isso era um momento virtuoso, que durou até aí, virada do ano, já começa a arrefecer em função do fato de que a concentração de mercado dos insumos industriais principais, e aí o aço é o principal deles, é brutal. Então, realmente, é uma discussão que até nos colocaria, e eu acho até muito bom que isso aconteça, em uma posição supostamente contraditória, porque, e eu acho isso bom pelo seguinte, porque é a hora da gente mostrar que a gente não é maluco, que a gente não é ferrabrás, a gente não está dizendo coisas impossíveis, por exemplo... Açobrás. É, a gente... É, pois é. Eu, por exemplo, sou a favor de que o Brasil abaixe as alíquotas de importação de aço, para que o duopólio de aço no Brasil, que contribui para a desindustrialização, aumentando o preço como quer e quando quer, para o produtor industrial, ele sofra com concorrência e o preço do aço tem que baixar. Está aí, queria um argumento liberal da minha parte? Está aí um argumento liberal da minha parte. Boa aí, arrancamos. Mas é o quê? É um argumento liberal que eu concedo em função da necessidade de manter o desenvolvimento do Brasil, entendeu? Ou seja, é necessário que o aço brasileiro seja mais barato para o produtor industrial brasileiro. Então, esse é o caso, isso é o que acontece. Então, superprotegido e duopólio, fica difícil, realmente. O problema é, eu não posso querer industrializar o Brasil com base só na indústria de aço, especificamente. Nem que a gente construísse 5 mil quilômetros de ferrovia por ano seria o suficiente. Não se trata disso. Se trata ao contrário de diversificar a produção industrial, uma variedade de produtos, e utilizar para isso as alavancas de câmbio e juros para poder exportar o máximo possível. Mas para isso, o cara precisa ter um custo razoável de produção. Acho que você concorda com o que eu disse, né? Claro. E essa coisa do aço é engraçado, porque a gente puxou esse fio aí da conversa, nos asiáticos, eles tinham uma consciência muito clara da importância do aço, né? Tem uma história fantástica lá da... Na Coreia do Sul, por exemplo, o General Park, ele lutou contra o exército japonês, né? E ele era um grande admirador da indústria do aço do Japão, porque ele via que, obviamente, os navios japoneses, os carros, toda a indústria japonesa era o grande dependente do aço, obviamente, né? Então, ele tinha uma obsessão por fazer aço na Coreia, o General Park, porque ele sabia que sem aço, a Coreia não ia conseguir se industrializar. E aí ele pediu um empréstimo no Banco Mundial, ele tentou de várias maneiras tentar atrair multinacionais para produzir aço na Coreia, e ele não conseguia. Inclusive, pedindo um empréstimo para empresas coreanas, ou até mesmo uma estatal, que ele acabou criando uma estatal, a POSCO, né? Muita gente se esquece que hoje a gigante do mundo a POSCO foi uma empresa estatal, criada pelo General Park, e ele foi pedir dinheiro no Banco Mundial, o Banco Mundial falou, não, tem nada a ver fazer aço na Coreia, o negócio de vocês é plantar arroz, seguir as plantas comparativas e tal. E o General Park falou, não, deu uma banana para os caras, fez a estatal, a POSCO, pegou, inclusive, reatou as relações... O áudio está ruim aí, ô Paulo. Ah, daqui. Mas eu estava falando que ele... Se reaproximou... Reatou as relações com o Japão, né? Reaproximou para o Japão... Para pegar tecnologia de produção de aço e hoje a POSCO é top five do mundo e é uma empresa fantástica, né? Então, o Brasil, inclusive, teria condições de ter grande... A siderurgia brasileira poderia ter avançado muito mais e não ficar simplesmente aqui administrando esse pequeno duopólio, o grande duopólio que a gente tem no país, né? Então, está aí um belo exemplo mesmo de campeão nacional que não virou campeão internacional. Lembrando que a Uzi Minas, inclusive, era estatal, né, Fausto? Pois é, pois é uma história também toda complicada. Olha, e a CSN idem também, né? Até que o Fernando Henrique conseguiu privatizar a Companhia Siderúrgica Nacional. Olha, e tudo isso até, de certa maneira, se relaciona com a pandemia, apesar de a gente ter dado uma volta meio longa, por uma correlação que pode parecer distante, mas quando você tem um país que nem mesmo aquele basicão do processo industrial consegue completar, é natural que ele não tenha aquisições muito relevantes naquilo que não é parte do basicão, naqueles desenvolvimentos produtivos que são mais finos, mais complexos, mais sofisticados, como, por exemplo, a biofarmacêutica e a farmacêutica convencional, que essas são que estão aí salvando o mundo. Então, se nós sequer conseguimos declarar independência econômica na indústria de base, metal mecânica e tudo mais, veículos, etc., como é que nós íamos esperar agora ter a independência econômica na farmacêutica fina para lidar em um ano, como os países envolvidos estão lidando, com um problema de saúde mundial que surge do nada? Não teríamos mesmo. Então, acho que isso que o Brasil está vivenciando agora, tirando, claro, toda a má gestão de não conseguir assinar contrato, não conseguir trazer vacinas, isso aqui é um outro problema, mas é um fato estrutural da fragilidade brasileira de não conseguir produzir realmente o mínimo para uma vida de qualidade e universal, uma vida universalmente de qualidade para a sociedade. Voltando no nosso tema predileto, que é a falta que a indústria faz. É a estrutura produtiva brasileira, empobrecida, cada vez mais desindustrializada e, portanto, mais pobre, nos levando a uma vida de maior dependência em relação a tudo, em relação a qualquer bem material e qualquer serviço. É uma tristeza, realmente, brigar contra isso é uma briga de gigante, mas, enfim, aquilo é o que nos fortalece, né? Tá bom, Paulo, você tem mais algum comentário a fazer? Não, acho que é isso, acho que é isso. Vamos parar de falar porque a gente está meio pessimista, o cenário está muito ruim, então, se a gente ficar por aqui, fica menos notícia ruim, né, Fausto? Tá bom. Pessoal, obrigado por nos assistir. Assina aí o canal do Paulo Gala no YouTube, assina a Revolução Industrial Brasileira também no YouTube. Nós dois temos muitas informações que ambos coletam e a gente faz essa colaboração que tenta sempre ser semanal aqui para poder trazer para vocês visões diferentes em relação ao que se publica aí nos jornais, nas TVs, nos debates públicos em geral a respeito de economia e a respeito do Brasil. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até uma próxima. Valeu.